Música Oi meninas do Página 21, eu me chamo Jéssica e estou aqui hoje especialmente para fazer um look para vocês Que é um look roxo com rosa, inspirado nas cores do blog Usei materiais super simples, fáceis de ser encontrados e que a maioria das meninas tem Que é a paleta de 120, a paleta de 88 cores shimmer, os pincéis do Avon, blush e iluminador do Avon E alguns produtinhos da NYX que é facilmente encontrar em várias lojinhas virtuais Então é isso, eu espero que todas gostem do look Se gostaram, deixe o make aqui, continuem assistindo Ivone, muito obrigada pelo espaço E é isso, um grande beijo e vamos lá Vou começar aplicando em toda a minha pálpebra o Jumbo da NYX na cor Black Eu vou aplicar mais ou menos em toda a minha pálpebra e vou dar uma leve espalhadinha Com o pincel de cerdas sintéticas Assim, não se preocupe em deixar muito certinho que agora a gente vai cobrir com a sombra Eu vou usar a paleta de 120 cores, opção B Essa parte aqui E vou aplicar esse roxo Esse roxinho aqui Vou usar o pincel de sombras do Avon E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra e já vou avançar meu côncavo Desse jeito, assim Tudo com a mesma sombra e o mesmo pincel Não, 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 não Desse jeito Agora com a sombrinha preta Qualquer sombra preta que vocês verem eu vou continuar a sombra da paleta Eu vou aplicar bem no meu cantinho externo Bem pouquinho, porque a mão é desconecida Vou mais ou menos sujar o pincel E vou aplicar no cantinho externo de uma somada Assim Agora Eu vou delinear os meus cílios superiores com um delineador preto Esse daqui tem um fundo metálico Mas pode ser um delineador preto qualquer Esse aqui é do Avon Eu vou fazer um delineado estilo gatinho E nos cílios inferiores eu vou usar esse lápis aqui Que ele é da Louis Anse Ele é rosinha Eu vou delinear meus cílios inferiores E por cima com um pincelzinho chanfrado Eu vou aplicar esse tom aqui de rosa Onde em cima Da paleta de 88 cores shimmer Um pincelzinho chanfrado Qualquer um que vocês tiverem Tá bom? Então vamos lá Ah, e eu vou acompanhar aqui o delineadinho Ele vai subir Assim Agora com um pincel fofão Eu vou usar esse daqui Que tem essa É estilo rabo de cavalos Que é o SS224 da Sigma Mas pode até ser o mesmo pincel do Avon Que a gente usou inicialmente E vou aplicar uma sombra iluminadora No caso Essa daqui Também da paleta de 88 cores shimmer E eu vou iluminar a minha sobrancelha E já esfumar mais um pouquinho Esse meu roxo Pronto Agora eu vou lá pôr meus cílios postiços E já volto Cílios postiços aplicados Essa é uma parte totalmente opcional Aplica quem quiser Já apliquei a máscara Nos meus cílios inferiores E agora eu vou pro blush Pra blush Eu vou usar Esse daqui Do Avon Na cor pêssego Vou utilizar também um pincel pra blush Do Avon Vou pegar um pouquinho E aplicar as minhas maçãs Pra iluminador Eu vou usar esse daqui De fundo rosado Que também é do Avon Vou aplicar Um pouquinho Nas minhas têmporas E espalhar com o dedo Para os lábios Eu vou usar um batom rosa Esse daqui é o Narcísios Da NYX E o look está pronto Se vocês gostaram Visitem meu canal O meu blog E não deixem de comentar Um grande beijo E até a próxima